Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Diego e estamos em mais um de nossos vídeos sobre pesca, atividades mateiras e técnicas de sobrevivência. E hoje vem aqui para mostrar, explicar e desmistificar algumas coisas sobre fogareiros. Para você que vai pescar, fazer as suas atividades mateiras, acampar, ou mesmo para você que reúne a sua família no final de semana para fazer um piquenique e precisa de um fogareiro para fazer alguma coisa para você comer. O que é bacana do fogareiro? Em muitas situações você não pode fazer fogueiras, como por exemplo se você estiver em trilha que você não vai ficar fazendo parada, você está escalando, subindo uma montanha, melhor colocando. Então muitas vezes o fogareiro é essencial. Existem diversos modelos e a questão é como escolher um adequado. Gente, é como eu sempre falo, não existe melhor equipamento do que outro. Todos são bons, dados as suas devidas especificações e situações para as quais foram projetadas. Fogareiro não é diferente. Então aqui eu vou elucidar alguns pontos. Quando falamos a respeito de fogareiros, temos que levar em consideração o tipo de combustível que eles utilizam, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Quando estamos procurando potência mesmo, infelizmente fogareiros a combustíveis sólido ou líquido estão dispensados. Ah, por que Diego, você não gosta? Não, muito pelo contrário, eu gosto. Está aqui, está vendo? Isso aqui é álcool em gel, esse tipo de fogareiro. Esse outro aqui é um exbite, esse daqui, que é fogareiro sólido. Tem bush bunny que eu faço. Mas, começando pelos combustíveis sólidos, você pode ver que a chama dele é amarelada. A queima, quando a chama é amarelada, a combustão é incompleta. Então a energia liberada pelo fogo é muito baixa. Seguido dos combustíveis líquidos, que geralmente são utilizados, o etanol ou álcool, que também, apesar da chama ser azul, a quantidade de energia liberada, em comparação aos fogareiros que utilizam gás, é muito baixa. Eu sei que você pode me falar, ah Diego, mas existem fogareiros a combustível líquido tocado a gasolina ou querosene? São mais potentes. É, eu concordo, mas eles têm um problema. Não é bacana você fazendo seu alimento ali com cheiro de gasolina, não é verdade? Só a nível de comparação, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Aí, se você pegar o butano ou propano, 100 gramas dele libera em torno de 5 mil quilojoules de energia. Enquanto o etanol, é, numa combustão completa, óbvio, e considerando 100% de rendimento. Enquanto o etanol, nas mesmas situações, libera apenas 3 mil. Então, dá para você notar a diferença. Isso se reverte em quantidade de energia útil para você utilizar. Ou seja, fogareiros a base de combustíveis gasosos, como o butano e o propano, liberam muito mais energia para você e tem muito mais eficiência. Como eu disse, se você está procurando alto desempenho, são esses tipos de fogareiros. Combustível a gás, tipo, botano, propano, combustível líquido, combustível sólido, como eu disse, são bacanas, são, mas dependem muito da situação. Em todo caso, dos fogareiros que nós temos aqui, eu vou começar por esses modelos que temos aqui. Que utilizam este tipo aqui, ó, de refil de gás. Veja o modelinho que nós temos, este é um modelinho menor. E este aqui é um modelo maior. Quais são as vantagens desses modelos? Simples, já dá para ver. Peso. Muito pouco peso. Compacto. Entendeu? Então, um modelo que me agrada muito. Só que tem um detalhe. Ele é um fogareiro para uso extremamente individual. Você vai preparar porções individuais. Talvez, porção para até duas pessoas, se for este modelo aqui mais robusto. Entendeu? Este modelo aqui, ele é um pouco ainda mais frágil do que este. Pequenininho. E até mais compacto, óbvio. Por que que eu falo isso? Se você precisar de um fogareiro para cozinhar para várias pessoas, isto aqui não resolve o seu problema. Mas se você faz suas trilhas aí, sozinho, ou mesmo em grupos, e você só precisa preparar a sua porção, e não vai utilizar de fogueiras, isto aqui dá conta do recado perfeitamente. E estes modelos aqui, ó o gás. Certo? E ele vem com acendimento automático. Ó, para vocês verem. São extremamente potentes. Outro modelo que nós temos. Este tipo aqui, ó. Muito comum encontrado. Já em relação a este, dá para ver que ele não é tão compacto. E ele utiliza ou este tipo aqui de cartucho, ou mesmo estes botijãozinhos. Vantagens e desvantagens. Você carregar um trambolho deste aqui é complicado. A não ser que você esteja de carro e vai ficar perto do seu carro. Vai fazer seu piquenique lá. Dá para você utilizar. Óbvio que este daqui aguenta você trabalhar com coisas mais pesadas em cima dele. Com pratos mais pesados. Dá para você fazer porções maiores. Neste daqui dá para você acoplar ele. Utilizar o suporte. Não fica tão pesado, mas não é tão compacto. Daí você utilizaria para porções individuais. Como eu disse, o problema dele é que se você for levar um botãozinho desse, peso. Você precisa estar sempre próximo ao seu carro para não invializar a sua jornada. Outro modelo muito bacana aí para você carregar. Não é tão pesado, certo? E dá para você levar no seu carro, tudo. Até se você for em grupos e selecionar uma pessoa só para trabalhar a parte de comida. Ela pode levar já este modelo de fogareiro. Tem um fogareiro maior, um fogãozinho aí. Bacana, dá para você trabalhar. Utiliza aqui o refio de gás. Este modelo aqui, o refio é diferente deste. Aqui, olha lá. É óbvio. Eu não comentei aquele ali, mas aquele ali não tem acendimento automático. É uma desvantagem dele. Também fogareiro de alta potência este daqui. São fogareiros muito bons. Tudo depende do que você está precisando. É óbvio que eu também tenho outro aqui que eu vou mostrar. Que aí você pode partir para a ignorância. Do que eu estou falando? Está aqui, olha. Isto aqui é um mini fogareiro industrial que eu tenho. Isto aqui já tem 20 anos. Para você ter uma ideia. E está firme e forte. Isto aqui destrói a questão de potência de chama. Este modelo meu, cada fogareiro dele tem quatro chuveirinhos. Tem modelos com oito. Entendeu? Só que você deve tomar cuidado. Que você deve utilizar a mangueira de alta pressão. Que é a mangueira preta. Tem os registros corretos. Mas também vale a pena. Dependendo do que você for utilizar. Então, para completar e fechar aqui a respeito de fogareiros. O que eu quero deixar de dica? Combustível sólido, combustível líquido. Libera menos energia do que combustíveis gasosos. Mas, é bacana. Você quer levar um bush bunny. Ajuda muito bem se você vai lá fazer uma água, uma sopinha, um miojo. Agora, se você está disposto a fazer comida bacana para valer no mato. Tem que partir para essa parte se você não for utilizar a fogueira. E o modelo, é óbvio, depende do que você precisa. Acredito que ficou bem claro aí. Não mais, turma. Se vocês quiserem saber mais sobre queimas de combustíveis. Processo termodinâmico, tudo. Vocês podem perguntar para mim nos comentários. Que respondo sem problema nenhum. Também não poderia deixar de agradecer o companheiro Rogério. Que sempre está aí conosco nos vídeos. O companheiro Sirvião da Roça. Por quê? Esse fogareiro aqui, o Rogério deixou aí comigo. E esse daqui, o Sirvião deixou comigo. Então, temos utilizado ele aí intensamente. E vai aparecer mais vídeos com esses fogareiros aqui. Mostrando alguns truques para vocês. E é como sempre digo. Participe do nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seus comentários e avalie nossos vídeos. Aqui foi o Diego. Muito obrigado por terem assistido. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?